Agora, eu ia falar a pergunta, mas é um comentário da Priscila, também muito bom, falando que o Arsenal tá sondando, tá de olho no Luíde, faz negócio com o empréstimo aí com o Gabriel Jesus, uma sugestão que ela tá dando. O Luíde, assim, ele desperta o interesse, não só do Arsenal, como um garoto desse porte, principalmente de uma base do Palmeiras, que a gente tá falando, de uma base que revelou o próprio Gabriel Jesus, que a gente vai falar agora, e outros tantos na sequência, todos os principais times europeus estão de olho aqui, estão de olho na base do Palmeiras com aquela expectativa, o que tá saindo agora aí, o que eu posso trazer pra cá pra melhorar meu time? Não sei, Coxa, é óbvio que a Priscila tá falando aqui, né, Marcão, de uma situação hipotética, de um negócio com o empréstimo com o Gabriel Jesus, mas é uma tendência de que o Palmeiras não faça esse tipo de negócio com esses garotos, porque é uma venda. O Palmeiras consegue um valor maior numa venda do que num outro tipo, num outro modelo de negociação, tanto que a gente raramente vê esses garotos muito novos saindo por empréstimo ou por um negócio que vai compensar outra coisa. Mas apesar de ser improvável esse tipo de negócio, nada impede que o Palmeiras, por exemplo, Costa, Marcão, se eventualmente negocie o Luíde com o Arsenal, crie ali uma relação já direta com o clube inglês e, de repente, consiga facilitar uma vinda do Gabriel Jesus no futuro, né, e acho que seria realmente pra isso. É óbvio que interessa muito ao Palmeiras, interessa ao próprio Gabriel Jesus, mas o contrato dele por lá vai até 2027 e é um jogador nada barato, né, Marcão? É um jogador que tem o valor de mercado atual avaliado em 65 milhões de euros. É um sonho muito distante, se não fosse por um negócio, por empréstimo, algo nesse sentido, esperar acabar o contrato, mas dificilmente o Gabriel Jesus, apesar, lógico, do notório interesse do Palmeiras e do Gabriel também voltar, vai conseguir viabilizar esse negócio por agora. O Gabriel é um atleta que já tem 27 anos, né, então ele tá na Europa há muito tempo, já construiu ali, fez ter uma jornada interessante, né, você vê que ele deu um azar danado, né, ele vai pro Manchester City, na hora que o Agüero para, aí vem o Haaland, né, então, assim, deu-lhe um azar danado, a vida inteira correu para os outros, né, ele não teve um momento lá no City que correram para ele, né, que ele ficou como definidor, ele sempre ali jogando aberto. Aqui ele faria 40 gols por temporada com muita tranquilidade, eu, inclusive, iria buscá-lo no aeroporto com o maior prazer do mundo, acho que é a peça que falta para o Palmeiras fazer uma campanha muito importante no Mundial ano que vem. pra mim é um cara que viria ali, vestiria a camisa, ambiente, não sei do que o Costa tá rindo, mas deve ser um comentário muito bom. Não, eu tô rindo, deixa eu, primeiro eu dei uma risada, porque você falou, já tem 27 anos, eu falei, meu Deus, como eu queria ouvir isso, pra mim só tem 27 anos. É, pelo menos tem 17, né. Depois eu ri do superchat do Nick, do nosso querido internauta que mandou, depois a gente vai pôr no ar, mas conclui aí, Marquinhos. Não, show de bola. E, então, assim, é um atleta que viria aqui, jogaria fácil, no auge, né, 27 anos, teria ali pelo menos mais uns 4, 5 anos, o Gabriel nunca foi um jogador que dependeu tanto da velocidade. Então, ele tem capacidade técnica, né, o jogador que depende demais da velocidade, ele tem a carreira um pouco mais encurtada em grande nível, né. Então, vem e joga fácil. Luiz, de ir pra lá, aí a teoria não é minha. Há algum tempo, quando começaram a surgir jogadores, esse senhor que está aí conosco na live, Bruno, disse assim, muito bom pro Palmeiras, o Palmeiras começará a vender jogadores medianos por valores elevados. Aconteceu, na minha opinião, correndo o risco de ser xingado pelo nosso amado chat com o Luiz Guilherme, que pra mim é um jogador mediano, foi vendido por um caminhão de dinheiro, porque é o mesmo time que formou o Henry, que formou o Estevam. Então, assim, o Luiz Guilherme e o próprio Gabriel, que também está bem na Inglaterra. Então, assim, eu acho um momento de venda, principalmente dos jogadores de ataque, o Palmeiras vai vender bem vários jogadores. Estão falando agora aí no Riquelme, é isso? Que é um nome agora que está se falando aí em 6 milhões de euros pra um jogador que nunca deu um chute no profissional. Então, o Palmeiras tem que vender, só que, quando eu vendo pro West Ham, eu tenho que vender com percentual de revenda. Quando eu vendo pro Real Madrid, aí a coisa desandou. Eu tenho que vender pelo maior valor que puder, porque se ele vender, vai ser desvalorizado, não vai ser lá no teto, como, por exemplo, o próprio Estevam tem revenda. O Estevam, se fizer dois anos no Chelsea em alto nível, ou ele vai parar num Real Madrid, vai pra um City, alguém que gasta mais pra um Paris Saint-Germain, então ele ainda tem revenda. Acho que, pra mim, se eu pudesse assinar essa nova, como é que chama essa dirigente aí, Priscila? Muito boa, muito boa essa dirigente Priscila, eu concordo com ela. E aí, Costa, o que você acha, já até colocando o Superchat na tela, porque tem a ver com isso, né? Falando que o Gabriel ganha 13,8 milhões de libras anuais, 8 por mês, 27 anos, mercado na Europa, não iluda um torcedor. Hoje é impossível, nem é correto ter esse debate, não concordo com não ser correto ter esse debate, porque a gente não tá falando que ele vem agora, né, Costa? Mas que é o interesse dele de voltar e do Palmeiras de tê-lo no futuro. Aí a grande questão é como viabilizar isso. Pode até deixar no Superchat aí, Bruno, que ele usa a imagem do Borja, e o nick dele é muito bom. Puta que pariu o som. Muito bom, mandou um xixi, obrigado aí pela participação, cara. A nossa intenção não é iludir ninguém, desde o começo nós falamos isso. E eu falei, é um achismo meu, tá? É um achismo pelo que demonstrou o jogador, ele disse. Não sou eu, além da minha vontade, talvez da sua, do Marcão, do Bruno, de todo o nosso chat, ele disse isso. Ele tem essa vontade de voltar e encerrar a carreira, ele tem contrato, ele é um jogador caro, nós falamos tudo isso aqui. Mas a gente sabe que quando um jogador quer, meu amigo, não há clube no mundo que segure esse jogador. Então, assim, 51% já foi, o passo já foi dado. Claro que os outros 49% dependem de valores, né? E se não chegar, não tem nada feito. Alguém também disse aqui no chat que o Gabriel Jesus vai antes pra, vai rodar a França, Espanha, mundo árabe. Eu já penso diferente, eu acho que quer voltar pra cá. É, boa. Esse aí, ó, o Vladimir Honorato. Obrigado também pela participação aí, Vladimir. Eu já penso o contrário. E ele falou também isso, né? Não é só um pensamento. Ele disse que ele quer voltar pra cá, não pra encerrar a carreira. ainda em condições. Ou seja, se o contrato dele vai até 27, ele vai estar com 30 anos. Tá em condições. Ele volta, talvez ele passa duas, três temporadas no Palmeiras. E aí, sim, ele ainda vai ter tempo de percorrer o mundo árabe pra ganhar dinheiro. Ele é novo, ele é muito novo. Ele saiu daqui muito novo. E já faz tempo que ele saiu daqui. Daqui a pouco completa 10 anos. Mas ele só tem 27 anos. Por isso que eu ri. Aquela hora que o Marcão falou, né? E um jogador com 30 anos, com experiência e que cuida do físico, chegando no Brasil, um cara que rodou a Europa em alto nível, chega no Brasil titular fácil. Tranquilo. Tem cadeira fácil. E aí eu concordo com tudo que o Marcão falou também da nossa base. E acho, Marcão, que não é só por agora. Isso vai se estender por um bom tempo. Porque o Palmeiras ainda tem valores. Por exemplo, esses dois zagueiros são de um nível elevado. Quando eles forem pra lá, eles levam esse carimbo, essa marca do Palmeiras formador.